o cara começa aqui mais um vídeo do que tu faz de casa, tu tem que ir em casa lá buscar o meu negócio ai, eu tenho que ir com a minha mãe de braçinha, tu tem que ter uma biguinha aqui em casa, que passa aqui também, desculpa o barulho dependendo do que ele fala, você vai sair brigar hoje, fala não, não, não eu vou lá fora, porque aqui não dá pra ficar não então galera, se fosse um vídeo não tão rápido, você vai ficar na minha última mate, tá brincando? brinca, vai dar merda, você merda faz, você vai dar merda todo dia então sobe, não adianta mesmo, não a minha vida você tá aqui no meu quarto? então vale mande salve Kaique, ô Kaique, mande salve salve Pedrão, fala salve, salve mande salve sei aí Pedrão, fala mande salve fala assim, aí Pedrão, faz com a mãozinha assim eu não sei eu não sei você aí Pedrão, fala ele não sabe não galera mas eu toquei com a minha mãezinha do meu coração esse é meu filhão Pedrão curte o blog dele e fala que ele é nota 10 porque é muito bagunceiro mas é o meu Pedrão fala gente boa Pedrão MC Pedro Pedrão fala